Conselho a dar a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora Rose, imprensa, assessores, servidores da casa, Luiz Henrique, presidente da Associação do Barra de Santo Antônio, Pedro Valdo Martins, nosso grande desportista. Vem à tribuna hoje, senhores vereadores, para exaltar a nossa decisão tomada, me parece, no início deste ano, onde nós, acolhendo o parecer do consultor jurídico dessa casa, rejeitamos aquele projeto de lei, Fajuto Projeto de Lei, que veio para essa casa, que buscava a substituição da penhora, onde estava situada a antiga Rosalto, por aquela área do outro lado do bairro Sinto de Maio. Vejam, senhores, que prejuízo nós traríamos para o município aprovando aquele projeto. Eu acho que nós, inclusive, se aprovasse aquele projeto, nós responderíamos judicialmente por aquela decisão, porque o município ia perder a oportunidade de cobrar a dívida que aquele dono desse bem tem com o município, e ia receber, ia ficar, aliás, com o terreno, com a terra totalmente embaraçada, e ainda agora tem a decisão judicial determinando que o município, em 180 dias, realize as benfeitorias necessárias para o loteamento. Então, seria prejuízo duplo, senhor presidente. O município ia perder a garantia, porque talvez seria alguém dos parceiros políticos que seriam beneficiados. Trata-se de um empresário aqui em Montenegro, chamado Joel, que comprou a esquina da Rosalto, que era do Antônio Lúfti, e não queria de ser de pagar o PPU, que deve, e eu transferi a dívida para esse outro local. Então, vejam, senhores, a maracutaia legalizada, seria, né? A legalização da maracutaia, era isso que queriam. E eu não sei como é que, consegue fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara ainda. Eles acham que a Câmara está me dando com o cego, que a gente não vai se aperceber disso e vai dizer amém, aprovamos o projeto de lei. Então, parabenizar os vereadores que votaram contra, naquela época, foram ungidos aqui com uma decisão judicial de segundo grau, que isso é um tribunal de justiça, inônimo, né? Isso quer dizer para derrubar essa decisão no STJ, vai ser muito difícil, porque ela é um ânimo, tomada por três desembargadores que chegaram a essa conclusão. Deram grande causa para o município, civil e pública, movida, determinando que o município, então, em 180 dias, inicia os trabalhos que vão garantir uma melhor moradia para aquele pessoal que ocupa há mais de 20 anos aquele local. Eu só achei aqui até a multa um pouco fraca. Mas, regularizar o lote, fixando multa de alho de R$ 100,00, aumentada para R$ 200,00, 100 casos de atraso, superior a R$ 180,00. Acho que a multa tinha que ser um pouquinho mais, um pouquinho maior, porque tem multa aí com a renda de R$ 500,00 por dia, que nem assim o prefeito não dá a bola. Então, vejam os senhores como a importância de um parecer jurídico, a importância de ser respeitado, muitas vezes, o parecer jurídico. Muitas vezes, até o finado mestre dizia assim, o parecer jurídico, o parecer jurídico, ele se pede e se dá como um cidadão pede. Mas, muitas vezes, e a maioria das vezes, não. Pode ser dado um parecer favorável, muitas vezes, que se pede, mas, muitas vezes, não. O nosso consultor jurídico, indicado pelo vereador Arinho, tem se mostrado isento de qualquer ranço político, tem feito um trabalho técnico elogiável e de primeira linha aqui na cidade multinegra. Por isso, eu dou os parabéns, sentado lá dentro, pelo parecer que deu, e nos evita uma grande dor de cabeça. E, por falar em ação civil pública, o nosso prefeito tomou mais uma ação civil pública. Foi, entrou, semana passada, na ação civil pública, dia 29 de maio. Não sei do que se trata ainda. Está concluído com os juízes. Mas deve ser mais uma bomba, mais um dinamite. Muito obrigado, senhores. Legenda Adriana Zanotto